Pobre louco, esse é o nome do camarada que nós vamos ver aqui o react hoje, ele vai contar tudo, tudo, tudo a respeito do assunto, tá bom? E eu ainda vou trazer pra vocês aqui algumas informações, então aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal, quero falar pra vocês a respeito desse assunto aqui que tá viralizando, mandar inclusive um salve pro Gorgonoid, que foi o camarada que jogou esse tema na minha timeline um dia antes, tá bom? Porque agora já é dia 20, mas esse assunto já está rendendo, e nós vamos falar a respeito de tudo isso, tá bom? A respeito dele, da ex dele, do ex amigo dele, que agora namora a ex esposa dele, do tempo que eles ficaram juntos, do que aconteceu no relacionamento, então aproveita pra acompanhar também e aprender com esse conteúdo, vamos lá. Eu tenho aqui contar sobre o término do meu casamento com a Ana, se você acha que eu vou falar mal dela, você já tá enganado, não vou falar mal dela, a Ana é uma mina zica, o tempo que a gente ficou junto foi muito massa, muito massa, sempre foi muito parceira comigo, sempre, eu também fui muito parceiro com ela, então, mano, eu vou dar uma resumida bem rápida pra vocês. Então terminou, só que com muito amor, né? Estilo Whindersson Nunes, terminando com você, tá? Mas com muito amor, é isso. Tá ligado? Pra vocês entenderem, porque foi contado um lado da história, eu quero que vocês entendam o meu lado, e mano, julguem quem julgar, é... cada um vai, 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 vai tirar as suas conclusões, beleza? Mas, foi contado um lado da história, eu vou contar o meu lado da história. Mano, eu conheci a Ana, velho, eu era um tequeleiro, um tequeleiro, um moleque shapeado, eu era moleque ainda, tá ligado? A Ana já tinha um filho de... de fazer dois anos, eu vi uma mina firmeza, vi uma mina bonita, eu falei, cara, vou meter romance, vou meter romance, vou pra cima. Hum, vou meter o romance, hum, sei. Tequeleiro, ela já tinha um filho, tá tudo certo. Conheci ela, começamos a ficar, começamos a namorar, e foi, tipo, foi muito massa a nossa química. Assumi, ela me chamou pra morar junto com ela, assumi ela, assumi o filho dela, nunca cobrei, mano, nunca pegamos um real de pensão do ex dela, tá ligado? Nunca, graças a Deus, com muito trabalho, nunca deixamos faltar nada, nada, nada em casa, nada pra mim, nada pro filho da Ana, nem nada, nada, a gente passou bastante dificuldade, mas nunca passamos necessidade, porque eu sempre trabalhei, ela sempre trabalhou, graças a Deus. Então foi assim, a gente começou. Só que desde o começo, cara, eu enfrentei problemas com a Ana e o ex dela, tá ligado? O pai do Cauã. Então desde o começo, não sei se eles se gostavam ainda, mas havia recaída, eu peguei várias conversas, tá ligado? Aí a Ana engravidou, a Ana engravidou de mim, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, agora fodeu. Parei de competir, contei pra vocês na época lá, foquei 100% na família, tá ligado? 100% no meu filho e consegui montar o quartinho dele, consegui montar as coisas. Quando ela engravidou de mim, tá ligado? O ex dela veio atrás e tal, e eles conversaram, tiveram meio que uma recaída ali nas conversas, e eu fiquei muito triste, terminei com ela, terminei com ela, e ela foi e ficou com o ex dela, grávida de mim. Caraca, mano, pesada essa história, hein, velho? Ficar com o ex, grávida de você. Uma coisa você fez, você terminou com ela, quando ela pegou, ficou de kikiki com o outro, entendeu? Com o ex. Você realmente botou um ponto final nessa situação. E aí, não é porque ela terminou com você que ela tem que necessariamente voltar com o ex. Ela tá erradíssima nisso daí. Mas, agora, eu te pergunto, você manteve firme? Se manteve firme, não, né? Se você tivesse mantido firme, tá? E assim, essa é a regra do de ouro, que vocês já sabem, né? Não volte com a ex. Por quê? Porque sempre é isso que acontece. Principalmente quando envolve esses casos assim, que eu tô falando. Pô, tava com você, flertando com outro cara, com saudade do ex, termina com você, volta pro ex, fica com ele grávida, depois volta pra você de novo. Pô, é embaçado isso aí. Tá ligado? E, tipo, aquilo ali foi muito foda pra mim, mas eu consegui superar. A gente voltamos, tá ligado? Voltamos, ficamos firmes. Batalhando, cara. E eu trabalhando. Laguei mão do bodybuilder, laguei mão do fisiculturismo, porque a gente tava com dois filhos. Era eu e ela e dois filhos, mano. E, macha, nós trabalhando, graças a Deus, nunca deixamos faltar nada pras crianças. E ela não quis saber de chamar o pai na responsa? Não é verdade? O pai é quem faz? Nem vou completar a frase. Só que, de vez em quando, eu sempre pegava a conversa dos dois. E as conversas que eu pegava não eram em relação ao filho. Eu só pedia pra ela, mano, conversa só em relação ao filho. E eu pegava conversas que não eram em relação ao filho. E eu terminava. Acabava que eu terminava, e ela vinha atrás, e a gente voltava de novo, porque eu não queria que meu filho crescesse sem pai, tá ligado? Crescesse num relacionamento separado. Pra mim, isso, tipo, nunca foi certo. Então, eu sempre perdoei. Nas minhas vezes, eu nunca perdoei. Mano, era um vacilo, tchau. Um vacilo, tchau. Com a Ana foi diferente. Eu também já errei muito, não vou negar. Principalmente no começo do namoro. No namoro. Mas, depois que a gente casou, eu nunca mais errei com a Ana. Tá ligado? Nunca teve nada. Nunca traí a Ana. Sempre foi um cara certinho. Sempre foi um cara família. Sempre foi um cara dedicado à família, mano. Tanto que, quando eu fui preso, quando eu fui preso, a Ana foi muito parceira, me visitou na cadeia, levou comida pra mim. Ela foi a única pessoa que foi lá me visitar. A Ana foi muito parceira, tá ligado? Quando eu saí da cadeia, ela fez um quarto pra mim com uma declaração. Eu fiquei muito feliz. Só que, peguei o celular dela e peguei conversa com o ex. Por enquanto, eu tava preso. E conversa que não tinha nada a ver com o filho. Então, já foi outro rolo. Eu terminei com ela. Hum, pensando no marido, mas falando com o ex. Saudade do marido e falando com o ex. Mano, essa mulher não esquece o ex mesmo, hein? Viúva, viúva de alfa, hein, rapaziada? O que vocês acham? E acabou que ela foi e ficou com o ex de novo, tá ligado? Meu filho já tava grandinho, já. Acabou que ela ficou com o ex. Aí eu peguei e fiquei com outras gurias também. E virou aquele rolo. Acabou que se perdoamos, voltamos. E a gente sempre sonhando num futuro melhor pra nossa família. A gente sempre sonhando em vencer na vida, tá ligado? Só que, tipo assim, com esses vacilos dela, foi me machucando. E eu não consegui mais ser a pessoa que eu sempre fui com ela, tá ligado? Mas mesmo assim continuamos. Deus tava no nosso relacionamento sempre. A gente era temente a Deus. Depois que eu saí da cadeia, principalmente, fiz um vídeo que esse vídeo estourou no YouTube, tá ligado? Sempre coloquei a Ana em primeiro lugar. Sempre coloquei a minha família em primeiro lugar. Tanto que eu fui convidado pra implamação Aroma pelo Toguro. Eu falei, eu só vou se a Ana for junto. Se a Ana não for junto, eu não vou. Tá ligado? E isso, filhos? Desde então, todos os compromissos... Até então, a gente recebeu muito hater na época por causa disso. Porque aonde eu ia, eu levava a Ana. Eu falava, não, só vou se ela for junto. Só vou se ela for junto. Sempre foi assim. A gente sempre foi muito parceiro um do outro. Até então, porque ela me ajudava. Ela editava os vídeos. Eu gostava da presença dela. Ela tava sempre junto comigo. A gente foi sempre muito parceiro, tá ligado? Cara, eu sempre abri mão de várias oportunidades que me chamavam. Eu falava que eu só ia se fosse com a Ana. Quando eu conhecia ela, que ela tinha um filho pequeno, eu não tinha mais final de semana. Porque eu não queria mais sair pra balada. Não queria mais sair pra rolê. Porque a gente tinha uma criança pra cuidar. A gente tinha um filho pra cuidar. Que não era meu de sangue, mas eu tratava como se fosse meu. Tá ligado? Então, tipo assim... Desde quando eu tô com a Ana, mano... Eu nunca saí pra balada, deixei ela na mão. Nunca meti o louco no final de semana. Sempre a gente tava junto. Sempre. Onde a Ana tava, eu tava. Onde eu tava, a Ana tava. Sempre foi assim, mano. Ela foi muito parceira. E eu também fui muito parceiro com ela. Depois que a gente começou a ganhar um dinheiro com a internet, a gente ficou muito feliz, tá ligado? E eu sempre jurei pra ela. Falei, cara, vou realizar todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos. Caramba, mano. Vamos ver que sonhos são esses. Qual que é o seu sonho? Ela falou, mano, meu sonho é ter silicone. Porque eu me sinto mal, porque eu tenho dois filhos. Eu fui lá, paguei o silicone pra ela. Depois, ela falou que o sonho dela era fazer uma cirurgia na barriga. Tá ligado? A binoplastia. Eu fui lá, fui parceiro, paguei a cirurgia pra ela. E nessa época eu recebi muito hater, porque os caras, pô, você tá começando a ganhar dinheiro. E gastando dinheiro à toa, por que não compra uma casa? Por que não compra um carro? Mano, eu laguei mão de carro, de casa, de luxo, pra realizar os sonhos dela. Assim como, também falei pra ela que eu queria realizar os meus. Que era ter minhas dente de contato. Minhas dente de porcelana. Que eu fui lá e consegui realizar. Tá ligado? Desde então, aí o nosso próximo sonho era ter, imobiliar nossa casa. Cara, não é por nada não, mas isso daí é totalmente errado, tá? Não façam isso. Botou silicone, chapou a barriga da mulher. Pra quê, cara? Pra quê? Isso daí é a cereja do bolo depois que você construiu tudo. Você constrói tudo. Você pega o dinheiro e reinveste no negócio. Você traz mais qualidade. Você traz mais produção. Você investe no negócio. Você investe em você. Você investe em outras formas de fonte de renda pra você crescer mais ainda. Entendeu? Depois sim, você ir comprando coisas pro pessoal. Você começou a ganhar uma grana. Você investe no corpo, no silicone e na barriga da sua esposa, cara. Mas o que é isso? Entendeu? Tipo, ah, o sonho dela. Eu sei que é o sonho, cara. Mas antecipar sonho também é um erro. O sonho tem a medida correta. O tempo certo pra acontecer. E assim, cara. Isso porque você já não era o mesmo com ela, né? Imagina se fosse. Pelo amor de Deus, né? A gente foi lá. Conseguimos mobiliar a nossa casa. Alugamos uma casinha. Mobiliamos ela toda, mano. Metemos marcha. E desde então a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando em relação ao Jeffão, que é o atual dela. O Jeffão eu conheço ele há muito tempo. Muito tempo. Logo quando... Na verdade, quando eu conheci a Ana, sete anos atrás, eu conheci o Jeffão. A gente treinava na mesma academia. Então a Ana conhece o Jeffão também já faz sete anos. O Jeffão sempre foi casado. Eu sempre fui... Estava com a Ana. Todas as vezes que a gente se encontrava, a gente estava em casal. Todas as vezes. O Jeffão já frequentou minha casa várias vezes. Meus últimos três aniversários, o Jeffão foi... Todos os campeonatos que ele foi competir fora, a gente fazia... Reunia lá em casa pra torcer pra ele. A gente pagava live pra torcer pra ele, tá ligado? Tentei ajudar o Jeffão de várias formas. Mandei... Porque o Jeffão é um cara diferenciadaço, mano. O moleque tem um shape zica. Tem uma genética fodida. E eu sempre torci muito por ele. Eu sempre fui fã dele pra caralho. Tá ligado? Eu queria ver ele estourar no Brasil inteiro. Então parece que o Jeffão aí tá tipo... Indo pro topo do negócio. Até carreira internacional o cara teve. Foi competir lá fora. Hum... O cara tá um pouco... Destacado aí no cenário maromba, pelo que eu entendi. Tanto que eu já mandei foto dele pro Cariani. Pedindo pro Cariani olhar por ele. Por isso os Cariani davam oportunidade. Tentei colocar ele na Growth também. Mandei foto dele. Pros caras da Growth. Pra ele avaliar. Desde então, a gente era amigo bem próximo. Tá ligado? E eu sempre percebi um tratamento diferente do Jeffão com a Ana. Tá ligado? Tanto que eu assisti tempo atrás eu falei com a ex do Jeffão. Que ele ficou acho que 12 ou 14 anos com a ex dele. A ex dele falou que também percebia. Só que ela brigava com ela mesma pra acreditar que não. Tá ligado? Eu sempre percebi um tratamento diferente do Jeffão com a Ana. Com a Ana também. Porque a Ana, quando o Jeffão ia competir, ela que mexia tudo. No aniversário do Jeffão, ela fez de tudo pra gente ir. Então, aquilo era um bagulho que me incomodava um pouco. Tá ligado? Eu falava, pô... E a gente colava em festa junto, todo final de semana. O Jeffão já frequentou minha casa várias vezes, várias vezes. A gente era amigo. Pelo menos na minha parte, sempre foi um amigão mesmo, de coração. Tá ligado? Nunca tive nada contra ele. Nunca tretamos. No final, agora, meses antes do meu término, acho que uns dois meses antes de eu terminar o meu casamento, eu briguei com o Jeffão. Porque eu vi uns comentários dele nos stories dela, chamando ela de lindona. Tá ligado? E ela respondendo, coraçãozinho pra cá, coraçãozinho pra lá. Ela sempre respondia também. Ela falava que era com educação. Cara, não é pra nada não, mas eu não aguento, mas eu tenho que me soltar aqui, velho. Pô, isso daí não existe não, rapaziada. Na moral. Ah, amigo, amizadezinha de coraçãozinho e tratamento diferente. Que pra cá, que pra lá. O jeito que o cara fala com a mulher do amigo. Pô, tá de sacanagem, velho. Primeiro que é o seguinte, tá, rapaziada? Ó, fala o seguinte, tá? Quando você, principalmente se você já tem uma idade aí, já passou do seu... Seus vinte, vinte e pouco. Mano, a mulher que o seu amigo pegou, tipo, não existe mais, tá ligado? Se for amigo, brother, frequenta sua casa, você conhece, considera. Entendeu? É fim de papo. Entendeu? Pegou, sai fora. Não esquece de colocar coisas como a honra, a palavra, a amizade, entendeu? O serviço na frente de mulher, velho. Se você for sacrificar seus valores por mulher, significa que você não merece ter nem a mulher e nem mesmo os valores que você tanto prezava. Você não tem nenhum. Você não tem nem a mulher e nem os valores. Não coloque essa ânsia, entendeu? Acima disso tudo. Ah, Júnior, mas fulano de tal, um dia ficou com a fulana, significa que, pô, eles foram casados, mano. Se conheceram naquela época. O que o cara tá pensando? O cara tá pensando o que é óbvio, mano. Desde aquela época o cara era fim dele, tipo, desde aquela época... Desde aquela época o cara era fim dela. Desde aquela época, mano, já tinha uma maldadezinha ali de o cara ficar, né, tratamento diferenciado. É isso que ele tá dizendo. Agora falando sério mesmo. Tô falando pra vocês. Não coloquem mulher acima do relacionamento, enfim, da parceria, da amizade. Não coloque. Sério mesmo. Eu não gostei daquilo. Cheguei e falei pro Jeffão, Jeffão, não gostei da atitude que você tá tendo com a minha mulher, tá ligado? Não acho certo um homem casado ficar chamando a minha mulher, que também é casada, de lindona, ficar comentando story. Eu não comento story nenhum da sua mulher. Nunca comentei, nunca falei, tá ligado? Tanto que pra mim, mano, mulher de amigo meu, pra mim é homem. Eu nem olho na cara, nem cumprimento. Ainda muito mais comentar story dessas fitas. Eu nunca achei certo. Tretei com o Jeffão por causa disso. A gente parou de se falar. Ele me mandou um textão falando que não tinha nada a ver, que eu tava ficando doido, que a Ana, ele considerava como se fosse uma filha pra ele, tá ligado? Nunca olhou a Ana com os outros olhos. Como assim filha, cara? Você me acerta sua filha? Que história é essa, velho? Não dá pra... Mano, filha. A filha de um cara, ela tem, sei lá, o cara tem 40 anos. A menina tem 10. Pô, aí... A diferença de idade, né? Pô, pra se considerar uma filha. E eu até me senti meio culpado. Falei, caralho, será que eu tô ficando louco, cara? Fui fretar com o cara, tá ligado? Cheguei na Ana e contei pra ela. Falei, da época que ela estava junto, eu falei, amor, não gostei das atitudes do Jeffão, tá ligado? Olha isso, olha o que ele falou. E ela me apoiou. Não, é certo, você tá certo. Também não acho certo isso, tal. E ela me apoiou desde então. Depois desse rolo todo, passou umas semanas, a Ana começou a me tratar diferente, tá ligado? A gente, ela, não sei, acordava estressada, não era mais a mesma pessoa, e eu também tava sempre na minha. Eu sou uma pessoa assim, se você me trata bem, eu te trato melhor ainda. Agora, se você me... Eu vejo que você tá, sei lá, estranho comigo, eu também fico estranho com você. Eu não consigo tratar bem com quem eu vejo que não tá me tratando bem. Então, aí, o nosso casamento foi ficando assim. Isso depois de eu ter tratado com o Jeffão. Eu não sei se teve alguma conversa entre os dois, tá ligado? Não faço a mínima ideia. Eu acredito que não, quero continuar acreditando que não. Que eles nunca conversaram nada a mais quando a gente tava junto. Mas, a Ana mudou comigo, no final do meu casamento. A Ana mudou comigo e eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra tentar salvar meu casamento. Foi aonde que eu tentei salvar meu casamento com bens materiais. Ela falou assim, amor, eu tenho um sonho de abrir uma loja. Eu fui lá, tirei dinheiro de onde não tinha. Eu falei, não, vamos abrir sua loja. Se é seu sonho, abrir sua loja, vamos lá. Realizamos o sonho dela de abrir a loja dela. Ela falou que tinha um sonho de ter um iPhone 14. Logo quando lançou o iPhone 14, comprei o iPhone 14 pra ela. Nem eu tinha um iPhone 14 ainda. É, o Jeffão, também não tem um iPhone 14. Sabe por quê? Porque você não investe nessas questões. O dinheiro que você ganha, você investe no seu próprio negócio. Que é onde você vai ter mais dinheiro pra, inclusive, poder, lá na frente, conseguir ter essas questões. A loja dela, o sonho dela e tal, poderia ser realizado, mas com planejamento. Não tirar dinheiro de onde não tem. Cara, é um monte de erro, um monte de coisa aí, nessa perspectiva do que ele tá falando. Só que isso daí se chama dinâmica do investimento irrecuperável. O cara já perdoou traição, já cuidou do filho que não é dele. O cara já fez, já perdoou traição. Traição assim, não foi traição, né? Já perdoou, tipo, a mulher flertar contra... É, traição. Flertou contra o cara, vocês entenderam, né? Mesmo assim. Aí ficou com o cara, né? Com o ex, enquanto tava grávida dele. Enfim, um monte de questão. O que eu tô falando pra vocês. É complicado. É complicado. Aí o cara já investiu tudo isso. O que que é, né? Pô, um iPhone 14 pra continuar o investimento, pra não largar e jogar tudo pro alto, né? Pô, porque aí ele vai ter jogado no lixo todo o investimento dele. É isso. Aí, como a gente só tinha um carro, ela falou assim, amor, eu preciso ir pra loja e tal. Eu peguei e comprei uma bis pra ela também, na época. E depois que ela abriu essa loja, mano, ela mudou comigo. Tipo assim, a gente já não tava dando certo mais. Não tava combinando mais. A Ana é uma menina muito massa, só que ela gosta bastante de festa. Ela gosta bastante de sair final de semana. Ela gosta de tomar uma cervejinha. E tipo, meu estilo de vida não condiz com isso. Então a gente já não tava combinando mais, porque eu não queria sair final de semana. Eu queria ficar em casa. Eu queria acordar no domingo e fazer meu cardio. Eu queria fazer a minha dieta. Então, tipo assim, o estilo de vida que ela tava querendo, gostando, não tava combinando mais com o meu. E isso fez nós ir se distanciando. A gente começamos a se distanciar. Tá ligado? Aí a última cartada na manga, eu falei, mano, vou viajar. Falei, do nada, eu falei pra ela assim, na época que a gente tava casado. Falei, amor, compra uma passagem aí pro Nordeste, tá ligado? Ela, do nada, eu falei, compra uma passagem aí pro Nordeste. Pagamos 10 mil na passagem, levamos as crianças. Gastamos mais uns 10 mil lá no Nordeste, tá ligado? Só que nessa viagem eu percebi que meu casamento já tinha acabado. Porque nessa viagem não rolou um beijo. Nessa viagem a gente não foi pra cama nenhuma vez. Não tô falando que a culpa é dela. A culpa foi de nós dois. A química já não tava batendo mais. Já não tinha vontade da minha parte e nem da vontade da parte dela. Tá ligado? A gente voltou pra Campo Grande. Foi aonde? Eu acabei me perdendo. Tá ligado? Peço até perdão. Não indico ninguém fazer isso. Isso serviu de um grande aprendizado pra mim, mano. Um grande aprendizado. Eu acredito que todo ser humano é falho. Todo mundo erra. Todo mundo erra, mano. A gente é falho, pô. A gente é pecador. O único que foi santo aqui foi crucificado na cruz. Que deu a vida por nós. Então eu acabei errando. Tomando 3 duras por semana, a testa a milhão. Você imagina. Você com a testa a milhão tomando 3 duras por semana. E você não tá bem com a mulher em casa, tá ligado? Comecei a fazer cardio na academia da esquina. A personal olhando pra mim, tá ligado? Diferente. Eu falei, vixe, vai dar merda. Vai dar bosta. Acabou que deu merda. Tá ligado? Por isso que eu falo, ó. Se você tiver tretado com a sua mulher. Pelo amor de Deus. Corta a testa. Não inventa de tomar 3 duras por semana. 2 duras que vai dar uma bosta. Você vai acabar com o seu relacionamento. Cara, eu tô rindo porque a culpa é da dura testa. A culpa é da testa. Caraca, velho. Porra. A culpa é da testa, velho. Que é isso, mano? Que é isso, cara? Ó, agora falando sério aqui. Esse é o tipo de relacionamento que só terminou. Porque já morreu faz tempo. Morreu faz tempo. Tá na hora da galera acordar. Tá na hora da galera acordar. Esse tipo de questão aí do relacionamento dele, cara. Essa dinâmica do investimento que você fez aí. Da viagem. É claro que não ia melhorar em nada. Sabe por quê? Porque, cara, quando você... Mesmo que você mude o ambiente. Mesmo que você mude de lugar. Você leva todos os demônios da relação junto. Você e ela estão no mesmo lugar ainda. E vão estar lidando com os mesmos problemas. Mesmo que vocês não estejam mais em Campo Grande. Estejam no Nordeste. Estejam viajando e tal. E aí, pra ela, muitas vezes, tá ok. O cara que não entende muitas vezes é o seguinte. A mulher, ela quer atenção do homem. E o homem quer ter acesso à intimidade dela. Então, a mulher vai ter atenção. Vai ter viagem. Vai ter entretenimento. Vai ter passeio. E pra ela, tá ótimo a proposta. Só que você não vai ter o que você deseja. Então, tipo assim, não rolou um beijo. Não rolou um afeto. Você se sentiu distanciado dela. Não foram pra cama nenhuma vez. Fez o que aconteceu, cara. E era óbvio o que ia acontecer. Por isso que a importância da gente ter um conhecimento profundo. Porque olha só o tanto de coisa que você poderia ter evitado. Primeiramente que é o seguinte, velho. Primeiramente que é o seguinte. Foi lá. Trocou uma ideia. E aí, qual que é desse ex seu aí e tal? Ah, não sei o que. Beleza. Depois disso, cara. Tudo bem que você tem a questão do filho. Você tem a questão da criança. Você não quer que ela cresça longe do pai e tal. Mas não subjuga certas questões que são pra você inegociáveis. Bota ali, entendeu? A tal da moldura. E molda ali os limites do seu relacionamento. Já coloca desde o início o que é e o que não é aceitável, praticável. Tanto pra você quanto pra ela. Já teria evitado. Porque você teria pulado fora desse relacionamento há muito tempo. Teria pulado fora desse relacionamento há muito tempo. Então assim, gente. Eu vou nem continuar. Já deu muito tempo pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Falou.